Olá, meus amados! Como vocês estão? Como está a nossa gincana? Certo? Eu ainda estou esperando o vídeo, o TikTok de alguns alunos, certo? Outra coisa, lembrando que hoje nós temos MIT, certo? E o nosso trabalho, a nossa gincana, será no MIT, ok? Vamos dar início a nossas aulinhas de hoje. Hoje nós temos matemática e geografia, certo? Em matemática, nós vamos dar continuidade sobre fração. Vocês peguem o livro de vocês, abram na página 51. Logo acima, na letra C, Ita dividiu a figura em... Quantas partes foram divididas essa figura? Ele pintou... Quantas partes ele pintou? A fração que representa as partes que ele pintou é... Lembrando o quê? O numerador, que é a parte que foi pintada, fica em cima. E o denominador, que é a parte que foi dividida, fica embaixo, certo? Lemos como? Como é que a gente lê essa fração? Você vai escrever aí por extenso. Na quarta questão, relacione as colunas. Quarto, quinto. Onde é que está escrito quarto, quinto? Você vai relacionar através das letrinhas. Letra A, B, C, D e E. Quinta questão, pinta em cada figura a parte indicada pela fração. Lembrando o quê? Que é o numerador, que é a parte que você vai pintar. Então, quanto é o numerador? Aí você olha e pinta lá, certo? Vamos à página 52. O tio de Urbano dividiu um canteiro em quatro partes. Nele, plantou rosas azuis, vermelhas e verdes. Veja como ele distribuiu as rosas no canteiro. É correto afirmar que ele ocupou. Aí você vai ver o que foi que ele ocupou aí, certo? Lembrando que ele foi dividido em quatro partes. E qual for a fração que foi usada, certo? Você vai fazer um X no quadradozinho. A sétima questão, observando as partes pintadas nas figuras abaixo, circule de vermelho a maior fração e de verde a menor, ok? Vamos à página 53. Marina perguntou ao Pizzaolo qual era o sabor que tinha de pizza preferido dos clientes. Veja o esquema que ele mostrou a ela. Pedaço de pizza vendidos no dia. Atum, calabresa e mussarela. De acordo com a imagem, responda. Quantos pedaços de pizza foram vendidos nesse dia? Letra B. É possível descobrir o sabor mais apreciado pelos clientes nesse dia? Se sim, qual é? Letra C. Qual fração do todo? Todos os pedaços de pizza vendidos. Representa esse sabor. A letra D. Qual fração do todo? Representa as vendas de pedaços de pizza de atum e de calabresa. A nona questão. Observe as partes pintadas em cada figura abaixo. Em seguida, complete com maior ou menor. Vamos à página 54. A décima questão. Observe as imagens abaixo. Letra A. Em quantas partes cada pizza foi vendida, foi dividida? Letra B. Escreva abaixo a fração que representa cada pedaço de pizza em cada casa. Letra C. Agora, complete a fração. Quanto mais dividir o inteiro, menor ou maior será cada parte. Certo? A nossa aula de matemática para por aqui. Certo? Aguardo vocês na nossa aula de geografia. Tchau. Tchau. Tchau.